E hoje a noite tem UFO no plural e quem tem as informações é a apresentadora Frinéia Chaves. Olá, boa noite e boa noite também para os telespectadores que acompanham o TVU Notícias. O programa de hoje destaca o Prelúdio, um projeto do curso de música da Universidade Federal de Uberlândia. Há cinco anos ele funciona como um espaço onde alunos e professores apresentam trabalhos em formato de audição para as comunidades universitária e externa. Todas as terças-feiras a programação traz produções artísticas de música popular e erudita de muita qualidade. E sabe o que é melhor? É tudo de graça. A convidada que traz mais detalhes sobre este assunto é a professora Paula Calegari, que é coordenadora do projeto Prelúdio. A experiência de palco para muita gente, ela pode ser assustadora, desconfortável, né? Então o Prelúdio ele proporciona para o aluno essa vivência. Como entrar no palco, como se portar no palco, se for necessário dialogar com o público, de que maneira ele pode fazer isso, né? Como dispor os instrumentos em cima do palco para que o público possa acompanhar visualmente o concerto também, né? O bate-papo está imperdível e vai ao ar daqui a pouquinho, às 10 da noite. Eu conto com a audiência de todos vocês, hein? Até já! O ano passado, a presidenta Dilma Rousseff sancionou o projeto de lei que altera o Código Civil e torna a guarda compartilhada regra no país. Com o objetivo de discutir essa mudança, vai ser realizado em Uberlândia o encontro na sede da Ordem dos Advogados. Quem tem mais informações sobre o assunto é a repórter Fabiane Silva. José da Guimar, as inscrições já estão abertas para o evento que acontece amanhã na sede da OAB. Eu converso agora com o Gustavo Velasco, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, aqui do Núcleo de Uberlândia. Gustavo, a respeito da guarda compartilhada ainda gera muita polêmica entre casais separados que têm filhos. Sim, sem dúvida. Antes de mais nada, é importante a gente definir o que é guarda compartilhada. Ao contrário do que muitos pensam, guarda compartilhada não significa alternância igual de tempo. Guarda compartilhada pressupõe a tomada conjunta de decisões. Pai e mãe conjuntamente decidem o que é importante na vida do filho deles. Onde essa criança vai estudar, que religião ele vai seguir, qual tratamento médico e qual profissional vai empregar esse tratamento médico na criança. Então, o que efetivamente se pretende com a guarda compartilhada é evitar aquela figura do pai provedor, do pai que só visita o filho ao final de semana. É fazer com que você tenha um pai presente, é fazer com que você tenha uma solidificação do vínculo afetivo entre genitores e filhos. Houve alterações na lei no final do ano passado, em dezembro? Sim. 22 de dezembro do ano passado foi aprovada a lei 13.058. O que é que essa lei fez? Ela torna o sistema de guarda compartilhada obrigatório. Antes vigorava um sistema em que a guarda compartilhada era o sistema preferencial. Hoje ela passa a ser obrigatória. O juiz só não vai fixar a guarda compartilhada em duas situações. Quando um dos pais não quiser ou quando ele não tiver condições de exercer o poder familiar. Entre essas mudanças efetivamente, qual que afeta diretamente a nossa sociedade? Todas as mudanças vão afetar diretamente a sociedade. A grande questão é como a gente vai aplicar essa lei 13.058, o conteúdo dessa lei 13.058. Porque toda decisão de guarda ela deve levar em conta um princípio, o melhor interesse do menor. Até que ponto a obrigatoriedade de guarda compartilhada não vai esbarrar com esse princípio constitucional de melhor interesse do menor. E me parece que essa e outras questões vão ser objeto de debate na noite do dia 30. Com relação ao evento, tem palestrantes convidados? Sim, os dois palestrantes são de fora de Uberlândia, os dois vêm de São Paulo. O primeiro deles é o senhor Analdino Paulino Neto. Ele é presidente da APAS, Associação dos Pais Separados. Essa entidade foi a responsável por apresentar a ideia da lei de guarda compartilhada obrigatória. Virou um projeto de lei apresentado pelo Arnaldo Faria de Sá e acabou virando lei em dezembro do ano passado. A segunda é a professora doutora Regina Beatriz Tavares Silva, doutora pela USP, que é quem atualiza a obra do professor Washington de Barros Monteiro. Além disso, a professora Regina Beatriz é presidente da ADFAS, Associação Direito de Família e Associações. As inscrições já estão abertas e são apenas 300 vagas, então o pessoal tem que correr. Nós temos 300 vagas, as inscrições estão abertas na sede da OAB. E nas salas da OAB, que você tem junto ao Fórum, junto à Justiça do Trabalho e Justiça Federal, um litro de leite, longa vida, é o que nós estamos pedindo para a inscrição. O horário do evento? A partir das 19 horas. Ok, muito obrigada pelas informações. Gisela da Guimar, é com você. Pois é, o encontro é amanhã, então, dia 30. Fabiane, obrigado pelas informações. Pesquisadores, profissionais e estudantes reunidos no 2º Seminário Internacional de Avaliação e no 1º Seminário Municipal de Avaliação Educacional, o SEMAVA. O principal objetivo é trocar experiências que devem fornecer subsídios para avaliar a educação em suas múltiplas dimensões e modalidades. Uma apresentação sobre o ciclo da escravidão abriu o segundo dia do evento. No auditório lotado, o público de professores não tirou os olhos das peças teatrais. Mensagens repassadas pelos pequenos atores, estudantes de várias escolas municipais. Fora das salas de aula, o exercício de quem ensina é fazer uma avaliação da produção de qualidade na educação e no ensino público, que apesar de apresentar evolução ao longo dos anos, segundo quem atua no setor, ainda tem grandes desafios e dificuldades a serem superadas. Sinto que em termos de organização e estrutura, nós deveríamos sim estar dando também um pontapé hoje de rediscutir, debater, para nós mexermos nisso. Sob pena da gente continuar, às vezes, participando de eventos, fazemos formação permanente, mas quando chegamos na prática, lá no espaço, aquele com quem eu preciso dialogar, trabalhar melhor as questões dos alunos, os problemas que trazem de aprendizagem, de relacionamentos, né, de visão de tudo, e aí a gente não consegue. O pouco que consegue, eu acho que ainda não é suficiente, nós podemos avançar mais. A proposta de discutir as políticas públicas educacionais na realização de projetos pedagógicos reuniu mais de 4 mil professores da rede pública municipal e estudantes de graduação e pós-graduação. Reflexões sobre as práticas e pesquisas no magistério para quem atua na área do ensino também foram realizadas no seminário, que tem como meta a qualidade no ensino. Nós teremos amanhã à tarde um momento em que eles apresentarão, por exemplo, suas pesquisas. Então, também, esse evento tem esse caráter de querer permitir e dar a essas pessoas oportunidades para mostrarem, demonstrarem o que pesquisam e ouvir os seus pares também que são pesquisadores. E com essa informação, o TV Notícias de hoje fica por aqui e a gente volta amanhã às 18h30. Uma ótima noite e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho